Utilize integralmente o que acontece com você. Página 37 do livro A Arte de Viver, de epíteto, continuando a nossa leitura comentada do livro A Arte de Viver. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos internos, escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. Ora, ao que tudo indica, a nossa necessidade de experiência nos coloca exatamente onde nós precisamos para enfrentarmos exatamente o tipo de problemas ou dificuldades, desafios que nós precisamos enfrentar para adquirir aquelas habilidades que vão nos promover para o próximo nível. Isso é muito comum dentro desse ecossistema da classe empresarial, da consultoria empresarial, no ecossistema do empreendedorismo, porque à medida em que você avança naquela atividade que você escolheu, Então, os desafios vão vindo por necessidade de experiência para que a gente possa, digamos, aparar as arestas e caber dentro daquele quebra-cabeças diante dessas dificuldades, avançar contra esses obstáculos e essas dificuldades. As pessoas prudentes enxergam além do incidente em si e procuram criar o hábito de utilizá-lo de maneira mais saudável. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte-se para o seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recursos dispõe para lidar com aquilo. Essa é uma questão importantíssima para qualquer profissional, não só profissional autônomo, a gente fala muito aqui dentro do contexto da consultoria empresarial, mas isso para qualquer profissional, não apenas o profissional autônomo, o empreendedor, o executivo também, a pessoa que está buscando fazer uma carreira. Quais são os recursos internos que eu possuo para lidar com aquela situação? Se aquela situação me afeta, se aquela situação me tira o equilíbrio, provavelmente é porque eu ainda não desenvolvi as virtudes que eu preciso, ou a virtude específica que eu preciso, para dar uma resposta adequada àquele problema. E aí já cabe uma outra reflexão. Talvez a vida esteja andando num ritmo mais rápido do que o seu. Se está diante de uma pessoa sedutora, o recurso necessário é o autodomínio. Se o momento é de dor ou fraqueza, use a sua capacidade de resistência. Se você sofreu uma agressão verbal, recorra à paciência. Percebe que existe uma relação direta entre a circunstância e a virtude que eu preciso ter para dar uma resposta adequada? Se a pessoa está me seduzindo muitas vezes para tomar uma decisão que é favorável a ela, é como se fosse o canto da sereia. Isso acontece muito em negócios. Aconteceu comigo já ao longo da minha história e se você cede ao canto da sereia, digamos assim, o resultado é que você pode naufragar. Isso é fazendo aí a simbologia, fazendo aí um comparativo com o mito da sereia. Muitas vezes a gente fica seduzido por propostas que são tentadoras demais, sedutoras demais e acaba naufragando. Por isso é importante que a gente desenvolva as virtudes corretas para dar respostas a essas situações que a vida nos coloca. Com o passar do tempo e a consolidação do hábito de combinar o recurso interior adequado com cada incidente, a sua tendência para ser levado pelas aparências da vida, pouco a pouco vai desaparecer. Ou seja, aquilo que é aparente, que é só obra da sedução, obra de uma fantasia ou de um desejo, você acaba se tornando menos vulnerável a essas situações, a essas circunstâncias da vida. Por quê? Porque você já tem a virtude certa, a virtude específica para dar resposta adequada a cada uma dessas tentações, a cada uma dessas aparências sedutoras da vida. Desaparecerá a sensação de estar sendo dominado, oprimido pelos fatos o tempo todo. Ou seja, você se torna menos vulnerável aos fatos, aos acontecimentos, à medida que desenvolve as virtudes adequadas para dar resposta a cada um desses acontecimentos. Então, se você tem um negócio e você sente que está enfrentando um problema de grande desorganização, as pessoas não estão engajadas, você não consegue obter colaboração do time, é porque muito provavelmente ali está a sua necessidade de experiência, ali está a sua necessidade de crescimento. É naquele ponto que você tem que desenvolver virtudes dentro do seu negócio. E se você, como consultor empresarial, está enfrentando dificuldades ou para gerar resultados para o teu cliente, ou para conquistar autoridade, para conquistar credibilidade com o teu método, talvez a tua necessidade de experiência seja exatamente essa. Melhorar o teu método, melhorar o teu arsenal, melhorar o teu repertório de ferramentas. Então, na vida pessoal, na vida profissional, ou como consultor, como autônomo, ou como executivo, a vida sempre nos coloca onde nós temos mais necessidade de experiência. E se ali nós estamos enfrentando uma dificuldade, você pode encarar isso como uma oportunidade de melhorar as tuas habilidades, as tuas ferramentas e os teus recursos internos, para dar uma resposta mais adequada a cada desafio. Espero que você tenha gostado. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.